Este é o Host Podcast, estamos recebendo aqui, estamos aqui com o Andrei Venturini, professor Andrei Venturini Martins, doutor em filosofia pela PUC São Paulo, é professor do Instituto Federal de São Paulo, coordenador do Núcleo de Estudos Agostinianos da PUC, autor de vários livros de filosofias, alguns dos quais eu tenho aqui comigo, e membro da Associação Brasileira de Filosofia da Religião. Então, grato inicialmente por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente, passando um pouco do seu conhecimento a respeito dessas temáticas. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite, fico honrado de estar aqui, e principalmente para falar um pouquinho da minha produção. É uma produção acadêmica, algo que eu sempre zelei desde os primeiros momentos que eu comecei a estudar filosofia. A ideia era, de fato, ler bastante e depois poder produzir, fazendo um pouco uma síntese daquilo que eu tenho pensado. Então, em relação aos meus livros, o primeiro texto que eu publiquei foi essa tradução de Cornélio de Jansenius, um bispo que está ali na passagem do século XVI para o século XVII. Então, essa obra eu descobri na ocasião que eu fazia o meu doutorado na França e li esse texto para o meu doutorado. E por que Jansenius? Porque Pascal, filósofo do século XVII, que eu estudei, ele era jansenista. Então, há de se pensar o que é o jansenismo. Então, o jansenismo foi um movimento importante, principalmente no século XVII, no qual eu defendia as ideias de Santo Agostinho. O próprio Jansenius, nessa obra, Discurso da Reforma do Homem Interior, que eu tive a oportunidade de traduzir e comentar, ele se gabava de ter lido mais de 36 vezes uma obra do Agostinho chamada Natureza e Graça. E, justamente nessa obra, o Agostinho fala da necessidade da graça para a salvação. Então, veja, o jansenismo é uma tentativa de recuperar aquilo que Jansenius entende enquanto tradição da igreja. Ele vê Agostinho como um pai da igreja, ou seja, uma testemunha autorizada da fé. E ele entende a teologia como algo que nós devemos fazer menção à tradição. E por quê? Porque a revelação se deu em Jesus Cristo. Então, avançar teologicamente significa aproximar-se da revelação. Então, veja, teologia se faz comentando aqueles que nos antecedem, comentando a tradição, se aproximando cada vez mais do dado revelado. Justamente porque a ideia de criar novidade em teologia pode ser um problema, porque, veja, a cada dia se cria uma novidade em teologia, daqui mil anos, veja, aquela configuração teológica já está totalmente distante do dado revelado. Então, o jansenismo vai trabalhar dentro dessa perspectiva de resgatar principalmente Agostinho, que é visto como um dos grandes pensadores do cristianismo. Mais especificamente, a questão da graça. Esse texto, o discurso da reforma do homem interior, ele tem uma estrutura que eu particularmente acho muito inteligente, porque o Jansenius escreve uma introdução e uma conclusão, e aí estrutura o livro em três partes, em três capítulos. E é interessante que o primeiro capítulo é sobre a concupiscência do corpo, uma concupiscência que é mais primária, uma concupiscência da carne, como diz São João. O segundo capítulo do livro trata da concupiscência dos olhos, que tem a ver com toda a capacidade humana de desejar conhecer, mas Jansenius fala que é um desejo de conhecer para se gabar. E, por fim, o orgulho da vida, que é aquela ideia de que a pessoa diz assim, eu não tenho pecado. E pelo fato de dizer que não tenho pecado, o pecado está atuando nela, justamente porque o convertido é justamente aquele que reconhece o mal que nele habita. Então, veja, ele pega um texto de São João, que é os três grandes males, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, e ele estrutura o livro. E aí ele vai fazer uma crítica entre aqueles que estão tomados por essa concupiscência da carne, justamente o descontrole sexual, tem a ver... A vazão dos instintos. A vazão dos instintos, os apetites, tudo aquilo que passa da medida e que tem a ver com os sentidos, com os afetos. Depois, a concupiscência dos olhos, que é justamente o conhecimento para se gabar. Então, veja, enquanto o filósofo está em busca da sabedoria, Jansenius está fazendo uma análise moral, dizendo, olha, ele está em busca da sabedoria, mas para se gabar diante do outro. Então, existe uma concupiscência, um desejo irresistível em direção ao mal, que motiva toda essa atividade cognitiva. E, por fim, o orgulho da vida, que é, veja, se gabar diante de Deus. E, veja, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando aquele pensador ou aquela pessoa se coloca acima de Deus, ela repete, ela se ama. E, quando se ama e coloca a Deus em segundo plano, fere o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nessa pessoa, o orgulho se mostra. O orgulho tem a ver com o inchaço. É um inchaço desproporcional, porque inchaço na medicina é um crescimento desproporcional, no qual aquele indivíduo cria uma imagem distorcida de si e coloca a Deus em segundo plano. Veja, esse foi o pecado de Adão, o Jansenius está dizendo. Aquele que peca com orgulho repete a queda de Adão. Então, veja, esse texto foi fundamental para o Pascal. O Pascal conhecia esse texto, ele leu esse texto. E eu, investigando o Pascal, cheguei no Jansenius. Muitos falam da heresia de Jansenius no Brasil. E aí, quando eu falava, mas que heresia é essa? O que você leu de Jansenius? Então, em português, não temos livros sobre Jansenius. Então, eu fiz a questão de traduzir esse texto. E aí, eu vou fazer um comentário. E aí, eu passo para o meu segundo texto, meu segundo livro, que é do Reino Nefasto do Amor Próprio, que é a minha tese de doutorado. É claro que eu fiz algumas alterações, para a publicação. Mas é, mais precisamente, um texto sobre o mal. Um texto sobre o mal que tem como ponto de partida o amor próprio. Então, eu parto de uma carta que o Pascal escreveu sobre a morte do pai dele. Interessante que, nessa carta, o Pascal pretende fazer um texto para consolar sua família. Mas, como todo filósofo, ele não se aguenta. E aí, ele começa a discutir sobre a origem do mal. E aí, é uma carta muito bonita, porque o Pascal, ele diz o seguinte, que antes da queda de Adão, o homem, ele tinha um amor infinito por Deus, e um amor finito por si mesmo. Então, veja, antes da queda, do desequilíbrio, havia uma relação de proporcionalidade, de harmonia, de equilíbrio, hierarquia, porque, veja, o amor infinito que está em mim, enquanto potência, é direcionado a esse Deus que é infinito. Olha a relação de justiça e proporcionalidade. Amor infinito que se volta para o ser infinito. Porém, o homem é uma criatura de Deus, é uma criatura finita. Então, o amor finito, que é um potencial humano, também se volta ao próprio homem e todas as outras criaturas, como criaturas de Deus, que merecem também um amor dado à proporção finita. Então, veja, tem um equilíbrio. Exato. Interessante que o Pascal fala, olha, lá pelas tantas, misteriosamente, o homem peca. E por que misteriosamente? O Pascal não faz nenhuma investigação no sentido de, olha, por que o homem pecou? Porque é mistério mesmo. Não se sabe. O que passou na cabeça de Adão? Agostinho ainda faz uma reflexão sobre isso. O Pascal não. Então, o Pascal, quando ele começa a falar do homem depois do pecado, ele está falando dos efeitos da queda e não por que o homem pecou. Agora, o que é interessante, e aí isso me chamou a atenção, no meu trabalho de doutorado, é que no Agostinho, o pecado primordial é a vaidade. E no Pascal, o pecado primordial é o amor próprio. Não é a mesma coisa? Ou muito parecido? Qual que é? Então, eu acho que o Pascal faz um uso distinto do termo amor próprio a partir da sua narrativa da queda. Porque, sem dúvida, que os termos estão próximos. Aquele que ama a si mesmo é orgulhoso. Mas, o Pascal, ele pesa a pena, ele pesa nos seus escritos a ideia do amor próprio, porque ele está querendo dizer o seguinte, aquele amor infinito que deveria ser vinculado a Deus depois da queda se volta para si mesmo. Inverteu. Inverte. Então, ele está dizendo o seguinte, que depois da queda, o homem é um ser que se ama infinitamente. Desmedido. Já não é mais uma coisa finita. O amor passa a ser... Então, veja, o amor próprio é justamente isso. Essa desmedida de um amor que deveria se voltar para Deus, que se volta para si. E, quando isso acontece, aí sim o orgulho. Esse ser incha. Mas, aí, vem uma segunda característica. E, aí, veja, esse foi um ponto importante no meu trabalho nessa obra do reino nefasto, do amor próprio. Que o homem, ele tinha um amor infinito que se voltava para esse ser infinito, mas esse ser infinito, que é Deus, depois do pecado, ele sai de cena. Então, fica no mais íntimo do coração humano, um vazio infinito. Um vazio do tamanho de Deus. Um vazio que o homem não consegue preencher, né, com todos os objetos que existem no mundo, porque os objetos do mundo são objetos finitos. Então, esse vazio, ele não consegue ser preenchido. Então, o homem, ele ama infinitamente a si mesmo e o mundo, e ele tenta preencher esse vazio infinito com os objetos finitos e ele não consegue. Então, é uma cena dramática, porque condenados a amar infinitamente no mundo da finitude. Então, isso me faz lembrar algo que eu gosto muito de destacar quando fala do Pascal, é que nós não podemos confundir homem com miséria, condição humana com vocação humana. e finitude como destino do homem. O homem é um ser para Deus. Então, veja aí, o buscar preencher esse vazio infinito é uma espécie de busca da plenitude, é uma espécie de busca de Deus. Mas o Pascal vai dizer que essa busca só é possível em Deus e em Deus somente. Aí sim, entra toda uma teologia da graça na qual o Pascal é partidário, né, do jansenismo, que faz essa leitura do Agostinho, na qual veja, o homem ele só se direciona a Deus quando Deus dá a graça e Deus dá a graça a quem ele quer. Deus é justo, é misericordioso, não é democrático, dá a graça a quem ele quer, ninguém pode levantar nenhuma credencial moral e dizer eu mereço a graça. Ela é sempre imerecida. Sempre imerecida, mesmo porque o homem depois da queda ele comete o pecado, né, ele é passível de concupiscência, ele é um ser que realiza o mal. Eu costumo dizer o seguinte, para essa tradição agostiniana, jansenista, pascaliana, o homem é uma espécie de caminhão desbalanceado numa ladeira. Então, sempre tende ao mal. Entendi. Há uma paixão irresistível na realização do mal. Se você me permite tratar aqui de um trecho da obra do Agostinho, que isso se mostra de uma forma muito evidente, por exemplo, o roubo das peras no livro Confissões. Agostinho tem uma obra chamada Confissões, ele escreve essa obra no finalzinho do século IV, bem no finalzinho do século IV, chamado pelos intérpretes de Antiguidade e Tardia, e Agostinho diz o seguinte, fazendo uma reflexão depois de bispo, de um momento da vida dele, que ele tinha mais ou menos 15 anos, e ele dizia o seguinte, na minha casa tinham muitas peras, e peras de altíssima qualidade, e mesmo assim, eu me reuni com os meus amigos e fui roubar, e aí ele já, como bispo, escrevendo essa obra Confissões, ele se propõe a fazer, então bispo, convertido, pretende fazer uma análise disso, então por que que eu fui roubar se na minha casa eu tinha peras ainda melhores, por que que eu fiz isso? E aí, na discussão do Agostinho, o que a gente percebe é um Agostinho dizendo o seguinte, parece que há um prazer enorme em transgredir, parece que há um prazer enorme na realização do mal, então é justamente isso que é a concupiscência, justamente isso, que é esse caminhão numa ladeira indo pra uma determinada tendência que eu vou chamar de mal. Essa analogia é interessante, do caminhão ele tá numa descida, então ele vai descendo, ou seja, parece que se não houver um esforço em subir, a tendência é sempre descer, então pra que tenha, pra que se pratique o bem, precisa de um, de uma força de vontade, tem essa... Isso é interessante você fazer menção a essa descida, eu diria o seguinte, o homem abandonado em si mesmo é esse caminhão que sempre desce mesmo e a vontade, como ela é corrompida, pensando como Agostinho, Jansênios, Pascal, então veja, essa vontade, ela sempre, ela vai descer em direção ao mal, essa atração irresistível em direção ao mal, porém, essa vontade, ela não consegue por si mesma se refazer ao passo de ajustar o direcionamento ou interromper a descida e subir em direção a Deus, então para o Pascal, Agostinho, Jansênio, há uma necessidade de intervenção divina, a intervenção divina se dá justamente na vontade, a graça, esse é o termo usado, regenera a vontade e ao regenerar a vontade, aí sim, há um ajuste e um redirecionamento, redirecionamento tem a ver com conversão, conversão fala de um redirecionamento, então há uma necessidade de intervenção de Deus, é nesse sentido que autores como Agostinho, Jansênios, Pascal, eles produzem uma espécie de descentralização do homem e colocam Deus no centro, então o homem abandonado por si mesmo, ele sempre faz o mal, Agostinho ele percebeu isso no decorrer da sua vida, no decorrer da sua história, a gente pega esse mesmo texto as confissões, no finalzinho do livro 7, Agostinho diz o seguinte, eu já sei que Deus existe, eu já sei que Deus é bom, belo, perfeito, mas veja, há um obstáculo, ainda há uma dificuldade, e que dificuldade é essa, o conhecimento sobre Deus não basta, é necessário uma alteração na minha vontade, para que eu possa deixar de agir como eu ajo, Agostinho falava que ele era alguém tomado justamente pela libido, mais precisamente pela luxúria, era algo que tomava conta de Agostinho, e Agostinho dizia o seguinte, por si mesmo eu não consigo me libertar disso, no livro 8 das funções, a gente percebe claramente, no momento da conversão é uma intervenção de Deus, então Deus precisa intervir, veja que essa experiência eu acho que marca a obra do Agostinho, sozinho não dá, é necessário essa intervenção divina, veja que essa é uma teoria bem difícil para você trabalhar, pensando aqui como um pastor, um padre, trabalhar isso na igreja, porque na igreja a pessoa sempre acredita que ela dá conta, e esses autores estão dizendo justamente o contrário, que há uma necessidade de intervenção divina e Deus intervém quando ele quer, na hora que ele quer, se ele quer e com quem ele quer, então isso num ambiente que as pessoas acham que tem o poder em suas mãos, é sempre visto com desconfiança, é justamente isso que Agostinho faz, coloca o homem na periferia e Deus no centro, típico de um filósofo cristão. E numa época que o egocentrismo estava no auge que ele conseguiu trazer essa descentralização do ego, porque você vê, por exemplo, na própria questão de galileu, por exemplo, que tinha a igreja, ela tinha a convicção ali de que a terra era o centro do sistema solar aqui, então é meio que colocando já o homem assim como centro de tudo. E aí quando ele vem com essa ideia, ela é negada justamente por conta disso, porque tinha já essa tendência a acreditar que o homem é mesmo o centro de todo o universo, que tudo girava em torno do ser humano, mas me parece ter uma relação com essa questão aí. Eu acho que a aproximação que a gente pode fazer de Agostinho com Galileu é que tanto, e aí eu iria um pouco mais longe, Agostinho com Galileu Copérnico, Darwin e Freud, se nós pudéssemos fazer uma comparação e uma aproximação, eu diria o seguinte, existe um ponto que esses autores se aproximam que é justamente nessa ideia de uma descentralização do homem. Então, já falei dessa descentralização produzida pelo Agostinho e eu vou mostrar como isso se mostra no decorrer da história. Quem faz essa reflexão numa obra chamada Conferências Introdutórias à Psicanálise é um velho e bom psicanalista vienense Sigmund Freud. Nesse texto, que eram conferências que ele ministrou para a comunidade médica, mas não só para a comunidade médica, a fim de falar, divulgar um pouco mais sobre a sua grande invenção que foi a psicanálise. E lá pelas tantas, nesse texto, ele fala de três feridas narcísicas. A primeira ferida narcísica, ela foi realizada por Copérnico. E aí eu trago o Galileu junto porque o Galileu, na verdade, o que o Galileu faz é aprimorar a teoria do padre Copérnico que é uma teoria heliocêntrica. Ou seja, o sol está no centro do sistema. E por que isso fere o ego? Por isso fere o orgulho humano? Precisamente porque o que o Copérnico está dizendo é que o homem não é o centro do cosmos. Perfeito. O homem não é o centro do universo. Então, veja, imagina alguém que se vê como centro e aí que tem uma visão religiosa importante porque existem passagens bíblicas nas quais o homem, a terra, ela é colocada no centro. Veja, o biblista, aquele que escreveu, ele está usando do que havia de melhor naquilo que diz respeito às descobertas científicas da época para escrever aquele texto. Então, o paradigma que imperava era o paradigma aristotélico-pitolomaico. Então, quando o Copérnico descentraliza o homem, de alguma forma, ele está indo contra algumas passagens das escrituras. Tem um salmo, se eu não me engano, o salmo 97, diz o seguinte, a terra está firme e jamais tremerá. Então, a terra está no centro. Então, como pode as escrituras não estarem de acordo com as leis da natureza? Veja, isso é uma coisa interessante porque Galileu vai entrar nessa discussão, inclusive, é uma discussão importante, com um padre chamado Copérnico e o Galileu vai tentar sustentar a sua teoria e ele não consegue sustentar a teoria dele. Então, se a gente olha lá a luneta do Galileu e vê se você enxerga alguma coisa, a gente não enxerga. Ele estava à frente do seu tempo. Então, se ele não consegue sustentar aquilo que ele dizia, o que a igreja solicitou é que ele ficasse calado, o silêncio obsequioso. É claro que isso por vezes é lido como uma força da estrutura da igreja sobre Galileu, mas veja, depois de muita discussão, o Galileu é convidado a se calar e se cala justamente porque ele poderia ter problemas. Os luteranos, por exemplo, diziam, por que a igreja não mata? Se o Galileu tivesse caído na mão dos luteranos, teria sido morto. Veja, seria uma tragédia. O que a igreja católica fez? Você não consegue justificar aquilo que você fala, então você fique calado. E veja, ele ficou numa casa, recebia grandes intelectuais, ele pôde produzir muita coisa, de alguma maneira ele foi protegido pela igreja. Agora, ele não conseguia provar aquilo que ele falava, porém, Galileu, como estava à frente do seu templo, e por ser um gênio, sem dúvida nenhuma, ele tem uma frase que eu acho muito interessante nesse embate com o Padre Clávio, que é o seguinte, a igreja cuide de como se vai para o céu, e a ciência cuide de como é o céu. O que ele está dizendo? Olha, aquilo que está nas escrituras, o livro revelado é diferente do livro da natureza. O meu filho faz uma separação. Separação. No meu modo de pensar, nós podemos entender o advento da modernidade como uma época de cisões. Para mim, o grande termo para entender a modernidade é cisão. Então, cisão, olha só, Galileu e igreja, entre fé e razão. Cisão entre igreja, Estado, olha só, cisão entre ciência e fé. Então, olha só, é um período cisão dentro das igrejas, dentro do cristianismo, por exemplo, cisão entre luteranos, calvinistas, católicos. Olha só, é um momento de cisão. Eu acho que esse é um termo que, do ponto de vista histórico, ilumina o nosso pensamento naquilo que diz respeito ao advento da modernidade. Então, veja, essa seria a primeira ferida narcísica. a segunda ferida narcísica foi operada por Darwin. Porque o que o Darwin nos mostra é que, a partir da sua teoria, é que o homem é mais um animal entre outros animais. Veja, não estou dizendo aquela história que soa até mirim, que o homem veio do macaco, nada disso. Porque Darwin também nunca disse isso. Ele disse que o homem vem de um ancestral comum em relação ao macaco. Então, o homem é um macaco e tem um ancestral comum. Mas veja, o que ele está dizendo é que o homem não é esse ser privilegiado. Ele é mais um animal entre outros animais. Então, veja, isso também fere. Também fere, porque o homem ele se coloca como o animal racional privilegiado. O Darwin está dizendo, olha, assim como uma abelha produz mel para sobreviver, o homem pensa. É uma questão, a razão ela imperou como uma forma de adaptação. Perfeito. O que existia antes é o antropocentrismo, que é essa centralização do homem como centro de tudo, como mais importante, como mais... Pois é, então veja, o homem nesse caso é colocado na periferia. Veja que isso tem um cheiro de Agostinho, um cheiro agostiniano. Guardado as devidas proporções, tem um cheiro agostiniano. E por fim, o velho e bom Freud, que é aí onde eu queria chegar, o próprio Freud destacando que a psicanálise é também uma forma de ferir esse narcisismo humano no qual o homem se vê como senhor de todas as suas ações, de todos os seus pensamentos. Para o Freud, há uma instância chamada inconsciente que determina as nossas ações, que por vezes nos impele a agir de uma determinada forma e que comanda a nossa vida se nós não tomarmos cuidado. Então há uma necessidade de ficar atento a esses impulsos inconscientes. E ele vai dizer o seguinte, fazendo aquela velha comparação com o iceberg, aquilo que a gente chama de consciência e que nós temos domínio é só a pontinha do iceberg. O inconsciente é algo gigantesco e que nos move. Então ele está dizendo o homem não é dono da sua própria casa, o homem não é dono do seu ego. Então a psicanálise de alguma forma fere esse narcisismo humano que se faz centro de si, que se faz centro de todas as ações. Faz imaginar que está em controle de tudo. o controle de tudo. Por exemplo, quando o velho e bom Freud fala dos sonhos, os sonhos é justamente uma manifestação do inconsciente, uma janela do inconsciente que fala sobre todos esses afetos, essas pulsões que estão recalcadas e que por vezes nós somos incapazes de lidar com elas. Então o sonho é uma forma alegórica de todos esses afetos que por vezes podem nos causar horror. Então, veja, o Freud é um pensador que tem uma suspeita muito grande em relação ao ser humano e eu acho que ele faz um pouco desse trabalho agostiniano que é justamente colocar o homem na periferia, descentralizar o homem, dizer, olha, o homem é frágil, o homem é vulnerável, o homem é confuso, precário, estranho, a gente não pode confiar muito nele, então é possível o homem fala muito de felicidade e quem fala muito de felicidade parece que é infeliz. Freud, ele fala justamente que a psicanálise ela tem um objetivo muito claro que é passar da felicidade, da infelicidade neurótica, ele fala, para a infelicidade comum. Então ele está dizendo a vida é difícil, eu acho que é difícil mesmo, a vida na maior parte do tempo ela é difícil, isso tem um poeta brasileiro chamado Mário Quintana do Alegrete e ele diz o seguinte a vida é triste o mundo é louco eu acho que ele tem razão. É verdade, é verdade. E levando em consideração que me parece que o mal está ligado também a dar vazão a esses impulsos, esses instintos, né, será que o bem ele está ligado com o autocontrole, com a disciplina, com o equilíbrio, como que seria? Então, eu costumo analisar esses dois termos sem fazer deles realidades metafísicas no sentido de dizer o que é o bem. Entendi. da mesma forma o que é o mal é sempre muito difícil precisar esses termos. eu diria que de forma bem lato senso que de alguma maneira o mal tem a ver com essa desagregação com desagregação com ausência de limites com aquilo que passa do deslimite aquilo que tem um desequilíbrio e aí nesse sentido nós poderíamos ver o bem e aí é difícil não cair nessa coisa metafísica de definição poderíamos ver o bem como fazendo uma oposição a isso como proporção harmonia beleza e etc mas assim eu não consigo visualizar as coisas tão bem separadas maniqueístas pois é o Agostinho inclusive antes dele ser faz uma crítica ele era maniqueísta então eu não consigo enxergar essa coisa do bem e do mal como coisas assim bem separadas limpinhas então eu acho que as coisas e aí nesse sentido os maniqueístas eles tinham razão pelo menos nesse sentido que as coisas estão misturadas então eu acho que na pessoa o bem e o mal ele se mostra porque o ser humano é essa mistura de equilíbrio desequilíbrio a gente começa a pensar os momentos da vida acontece alguma coisa e esse acontecimento causa desequilíbrio causa desagregação causa falta de sentido e nós encaramos a falta de sentido como o desprazer como uma presença do mal olha só o desequilíbrio a desagregação e o bem o bem é justamente quando as coisas elas se tornam mais conectadas o bem talvez teria a ver com essa harmonia que nos proporciona a estarmos vinculados no mundo desejosos de viver com esperança então veja eu estou analisando esses termos de uma forma muito mais empírica pensando os efeitos desses termos do que propriamente o que eles são porque assim afinal de contas o que é o bem o que é o mal então em vez de entrar nessa seara metafísica eu estou tentando fazer uma análise dos efeitos então me parece que como identificar talvez o mal dentro de nós me parece que o mal tem a ver com essa falta de sentido essa percepção de que a vida não vale a pena ser vivida e aí em alguns momentos nós temos uma outra visão olha as coisas estão conectando as coisas estão dando certo vale a pena viver aí nós poderíamos chamar essa é uma expressão do bem não estou tentando fazer nenhuma definição metafísica mas estou dizendo como o bem se apresenta perfeito e na sua visão ele se apresenta como o belo também tem essa sim a beleza está intensamente ligada com o bem eu acho que sim você sabe que uma vez eu fui em São Paulo no MASP e lá tinha uma uma exposição de uma artista brasileira conhecida Tarsila do Amaral e sempre quando eu vou nessas exposições artísticas eu acabo lendo muito mais do que visualizando é claro que a visualização é sempre muito importante mas eu acabo lendo muita coisa do que o artista falou e logo na entrada do MASP tinha uma frase bem pequena que a Tarsila do Amaral dizia o seguinte que a beleza é aquilo que agrada a beleza agrada a beleza encanta então veja para mim isso foi uma aula de estética uma aula de estética porque parece que a beleza a harmonia tem a ver justamente com isso aquilo que agrada aquilo que encanta não é à toa que os gregos eles tinham um termo chamado kalos kaiagatos o bem e o belo o bem e o belo são coisas que caminham conjuntamente não há como desconectar o bem e o belo então vamos pensar vai numa praia belíssima aí você senta ali se sente bem se sente você acende um cigarro começa a olhar para aquilo e você fala que coisa bonita então veja é belo e é bom então veja eu não não vejo como separar as duas coisas eu acho que nesse sentido os gregos me convenceram que o bem o bom e o belo são coisas que estão muito próximas mais uma pergunta acho que se refere mais a esse livro do reino nefasto do amor próprio também você conseguiu encontrar afinal a origem do mal ou não não é possível definir essa então o Pascal ele diz que ele recorre a narrativa do mito adâmico para falar da origem do mal agora eu encontrei para o Pascal porque a ideia é a origem do mal em Blaise Pascal então a ideia é fazer um recorte dele então temos aí uma narrativa bíblica por meio da qual o Pascal fala da origem do mal agora eu acho interessante os mitos porque alguém pode estar pensando mas bom quando ele está dizendo que a narrativa da queda é um mito alguém que tem uma visão religiosa pode dizer o seguinte mas então está querendo dizer que é um saber menor de maneira nenhuma esse é um erro muito comum principalmente entre os religiosos que vão dizer que não é um mito então o que que é essa narrativa eu costumo entender o mito como uma narrativa que relata diferente do logos que é uma narrativa que explica então há uma diferença aí entre a palavra mitos e a palavra logos tanto logos quanto mito significa palavra significam palavra significa relato agora o logos explica as relações de causa e efeito já o mito ele faz um relato e esse relato ele dá sentido então pensando o mito ressignificando o mito dessa forma entendendo o mito como uma narrativa que usa de imagens a fim de dar uma possível de traçar um possível uma possível origem de determinada coisa eu acho que o mito ele faz o seu papel e por quê? porque se pensando como Pascal se a gente retira a narrativa adâmica veja afinal de contas qual é a origem? então o que essa narrativa faz é de forma simbólica preencher essa lacuna perfeito então é nesse sentido que eu acho que o mito ele pode servir como uma ferramenta importante para pensar o humano é claro que se a gente volta no mundo grego o mito ele está para ele é mais do que uma alegoria no sentido de uma narrativa que mascara alguma outra coisa o mito é uma expressão da religião grega num primeiro momento depois eu diria que o mito é uma expressão artística literária musical inclusive aqueles que divulgavam o mito eram os aedos e os rapsodos cantores que chegavam nas praças públicas e cantavam a Ilíada por exemplo a Odisseia então aquilo tem um elemento artístico importante e um terceiro andar é que o mito ele tem uma função educacional importante então imagine só na Ilíada aqueles grandes feitos dos heróis como Aquiles lembrar que um herói é aquele que enfrenta corajosamente aquilo que todos temem que é a morte Aquiles é aquele que vai pra guerra ele sabe que vai morrer e mesmo assim ele prefere uma vida breve curta mas gloriosa esse é o herói então imagina quantos jovens escutando esse relato se inspirando se ficaram inspirados por isso então é uma narrativa que também tem uma ordem educacional então esse pensar o mito grego a partir do seu terreno e lembrar que o que nós temos são os escritos e o mito propriamente era oral inclusive a gente nem sabe muito bem como isso foi fixado então uma cultura oral que foi fixada na Ilíada na Odisseia agora um mito pensando aqui a narrativa do Adão e Eva o mito de Gênesis pode ser pensado eu acho dessa maneira como uma espécie de alegoria uma simbologia que nos ajuda a pensar o que há de mais profundo no ser humano então por exemplo quando nós pensamos da seguinte forma que o pecado é uma repetição da queda de Adão na verdade todo pecado é uma tentativa de romper um primeiro mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas e coloca Deus em segundo plano aquele que mata seu irmão por exemplo ele coloca Deus em segundo plano porque o seu irmão nada mais é do que uma criatura de Deus e essa criatura de Deus ela não pode ser aniquilada por um homem que não é criador só Deus pode colocar dar início e fim aquela criadora então quando o homem mata na verdade ele acaba fazendo um papel que não é dele e aí fere o primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas todo pecado é uma repetição da queda de Adão desse pecado inicial então veja essa narrativa ela é fundamental e acredito que aqueles que pesquisam esse texto bíblico chamado Gênesis essa narrativa ela é fundamental na tentativa de explicar o homem por exemplo é interessante que quando Adão e Eva são indagados por Deus o que está acontecendo o que está acontecendo e aí Eva fala nossa Adão fala olha ela que me deu o fruto proibido e Eva fala não foi a serpente olha só ninguém tem culpa essa ideia de a gente sempre atribuir pro outro a culpa a gente nunca assume as responsabilidades então isso é algo importante veja independente dessa narrativa isso se mostra isso se mostra se faz manifesto uma outra coisa que eu acho sempre importante é interessante que quando Deus está à procura Adão e Eva eles se escondem e aí quando Deus perguntou por onde vocês estavam nós nos escondemos porque estávamos nus veja Deus fala mas olha só como é que vocês sabem que vocês estavam nus porque a nudez o que isso agora significa pra vocês na verdade olha só essa nudez é a percepção da nossa vulnerabilidade é verdade veja que toda criança ela tem uma espécie de queda no momento que ela percebe que ela é vulnerável no momento que ela percebe que aquele pai aquela mãe não consegue dar conta de todas as necessidades dela e isso deve ser um sentimento dramático da criança de perceber que ela é vulnerável que ela é precária de uma forma ainda mais evidente que nós somos mortais nós somos frágeis ter essa consciência da fragilidade consciência da fragilidade da vulnerabilidade é interessante que às vezes a gente vê pessoas na rua e a pessoa tá com um pânico começa a gritar e aí todo mundo vai lá pra acudir e essa pessoa fala assim olha eu vou morrer eu vou morrer eu acho que eu vou morrer veja essa pessoa ela está proclamando uma verdade que é insuportável é verdade e aí nós vamos pro livro é uma verdade insuportável tem uma colega que leu esse texto falou assim Andrei o livro também poderia chamar a realidade é insuportável porque de fato ter que lidar com a vulnerabilidade com a morte com a precariedade é algo muito difícil então nós acreditamos que isso não vai acontecer com a gente no dia de hoje então eu acho isso interessante porque é um mecanismo de desvio que nós produzimos pra não lidar com aquele corpo nu que Adão e Eva tentaram esconder e que ficaram assustados diante da sua nudez diante da vulnerabilidade então nós fazemos isso de forma cotidiana por exemplo quem é que acredita que vai morrer hoje eu vejo as pessoas elas e claro com razão fazendo planos até nessa nesse momento de coronavírus contar uma coisa patética mas assim eu acho que é importante destacar eu conversava com uma pessoa e ela me dizia o seguinte eu queria pegar logo esse coronavírus porque aí pegando eu já ficaria imune na cabeça dela ficaria imune era no início da pandemia e aí eu não teria mais que me preocupar com isso mas nenhum momento passou pela cabeça que essa pessoa poderia pegar o coronavírus poderia morrer ela não poderia talvez nem chegar ao final do ano então ela não poderia viver esse paraíso que ela achou que viveria então tudo isso para dizer o seguinte a gente não acredita que a morte é alguma coisa que pode nos beijar a qualquer momento olha eu ministrei aula durante um tempo no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais em Cidade Inconfidência é uma cidade bem pequena 3 mil 4 mil pessoas e é uma cidade que tem um Instituto Federal no centro da cidade e uma igreja pequenininha e no alto dessa igreja tem uma caixa de som e quando eles querem dar um recado para a cidade alguém vai lá e fala então por exemplo morreu fulano de tal eles avisam olha dona Mariazinha faleceu e quando eu estava dando aula e alguém ia dar um recado como esse como a igreja era bem na frente do Instituto Federal eu tinha que por vezes dependendo de onde eu estava dando aula eu tinha que parar a aula porque era para ouvir era alto bem alto tinha que parar a aula e aí eu falava olha morreu fulano de tal o interno será a tal hora em tal lugar no cemitério da cidade e assim como se não bastasse eles falavam 3 vezes era quase uma questão didática falar 3 vezes para gravar mesmo e aí eu lembro que os alunos sempre por vezes davam uma risada e tal mas uma coisa interessante é que nunca ninguém parava para pensar no dia seguinte a própria pessoa também a própria pessoa ser justamente a notícia parece que a pessoa nós até sabemos mas as pessoas assim encobrem isso buscam esquecer e ainda bem que isso acontece porque imagina se nós tivéssemos que ficar olhando para a morte o tempo todo chorando as pitangas seria insuportável seria insuportável então o que eu destaco é que uma dose de desvio ela é importante mas quando o desvio ele é muito grande parece que a pessoa fica meio zureta e ela começa a fazer aquilo que aquela moça aquela pessoa com quem eu conversava me dizia olha eu quero pegar coronavírus justamente para me tornar imune então a pessoa não para para pensar que ela pode morrer a qualquer momento eu acho que isso é um problema e é um outro problema o medo da morte pode ser algo importante no processo de adaptação da espécie a quem tem medo toma mais cuidado preservação e quando você é preservação e quando você toma mais cuidado você vive mais olha nascem muito mais meninas do que meninos mas a molecada os homens eles são mais ousados correm mais no trânsito bebe muito briga muito então depois de 20 anos 25 anos tem mais mulheres do que homens então veja só essas pessoas entre aspas corajosas elas morrem cedo corajoso morre cedo sem dúvida nenhuma nós somos o resultado de ancestrais que eram medrosos e violentos os nossos ancestrais são medrosos e violentos eram altamente violentos e medrosos os corajosos eles morreram bem cedo e não estão entre nós a gente gosta de romancear a família no sentido olha o meu avô italiano mas se a gente começar a voltar muito no decorrer da história o que a gente vai ver é gente muito violenta é gente muito medrosa no meu modo de pensar e tem uma história um conto eu acho que eu penso que vem num acho que vem num conto judaico eu sei que tem uma pintura de um pintor francês que é a verdade saindo de dentro de um poço aí tem vem de uma história que assim que a verdade foi se banhar com a mentira e aí a mentira pegou as vestes da verdade e a verdade ficou nua dentro do poço e a mentira saiu com as vestes da verdade e aí é que eles falam que a partir de então a mentira começou a se apresentar vestida de verdade e as pessoas quando viam a verdade viravam o rosto e ficavam com vergonha de ver a verdade parece que sintetiza um pouco essa questão é isso mesmo elas acabam preferindo a hipocrisia sim e aí o nome que eu dou pra isso é hipocrisia então eu estou defendendo no livro que uma dose de hipocrisia é fundamental pras relações sociais fundamental quando eu falo fundamental eu não estou usando o termo de forma aleatória fundamental no sentido de fundamento estofo nenhuma relação social ela se dá somente calcada num impulso em direção à verdade imagina só se todo chefe resolvesse falar o que pensa do seu funcionário imagina se todo funcionário resolvesse falar o que pensa pro chefe imagina se todo casal a todo momento tivesse um impulso de dizer o que está pensando um pro outro certamente eles estão a caminho do advogado viraria um caos então uma dose de hipocrisia é até educado civilizar é isso civilizar é isso então você tem uma orquestra tocando ali e aí veja todo mundo batendo palma e a criança que não está gostando daquilo fala eu quero ir embora isso aqui é muito chato com o tempo veja ela vai aprender que isso é uma coisa que ela deve guardar pra ela então civilização tem a ver com essa dose de contenção perfeito desses impulsos humanos e que mostra um ser humano totalmente límpido então tem a ver com isso agora o problema é quando a hipocrisia ela vai se vai crescendo de tal maneira e aí tomando conta de todas as relações humanas das instituições na política nem se fala a política no mundo hoje tornou-se uma novela cotidiana eu costumo falar isso eu não estou pensando a política enquanto princípio em toda a discussão política teórica não eu estou pensando na política cotidiana política no varejo quando a gente liga a televisão virou uma novela inclusive é muito comum eu quando eu termino meus estudos e tal eu vou né eu quero saber um pouquinho do que está acontecendo eu sempre me pergunto bom qual é a novela do dia porque sempre tem alguma coisa a fim de fazer com que as pessoas fiquem totalmente vinculadas à política por meio de fofoca por meio de ofensas então isso chama muito mais atenção na discussão política do que uma proposta positiva e etc então essas contendas elas acabam fazendo parte da política e aí sim a hipocrisia ela entra porque esse tipo de contenda faz com que desperte nas pessoas um ódio muito grande esse ódio ele fica o termo que eu usaria é dançando eu não sei pra onde eu vou e aí aquele político que sabe usar das mídias sociais de todo um instrumental tecnológico pra agregar esse ódio e direcionar para o seu inimigo manipulando ele se destaca ele se destaca e ganha eleição é nesse sentido é nessa manipulação do ódio que a novela cotidiana ela se mostra a gente vê no alto escalão da política as pessoas não cumprem o respeito mínimo que deveriam ter em relação aos seus próprios cargos pessoas que tem um cargo importante na política e falando como um moleque usando palavras de baixo calão alguma coisa que eu usaria numa sala de aula respeitando a minha condição de professor e os alunos que estão diante de mim então veja quando isso acontece é que a hipocrisia ela já se tornou institucional e aí isso é um problema mas veja a hipocrisia não está só nessas instituições a hipocrisia ela está por exemplo mesmo nos discursos que são necessários a gente sabe que hoje tem um discurso importante naquilo que diz respeito ao papel não só histórico mas fundamental do negro no Brasil o negro brasileiro escravizado ele carregou o Brasil nas costas e até hoje ele sofre os danos causados por um país escravocrata uma escravidão que ela faz parte da estrutura do Brasil então esse discurso favorável a essas pessoas que até hoje sofrem os efeitos da escravidão ele é importante agora assim como todo o respeito à pessoa humana então as pessoas que têm posições sexuais das mais divergentes no meu modo de pensar o respeito a essas pessoas enquanto seres humanos é fundamental agora o que o mercado faz? o mercado percebe que esse tipo de discurso vende então o banco sei lá X ele pega esse discurso ele agrega a esse discurso um produto e usa desse discurso pra vender por um lado muita gente se beneficia disso não tenho dúvida se beneficia do ponto de vista do cotidiano então aquela pessoa que não tinha um emprego passa a ter um emprego e etc agora me lembra até uma parte do livro até me fez parar o livro literalmente porque ele tem uma linguagem muito bacana e acessível e ele ao mesmo tempo tem textos mais profundos e tem uma parte que ele fala do texto do Vitor Hugo aquela história do último dia do condenado e me lembra isso daí ele observa as pessoas fazendo da morte dele um espetáculo e até lucrando com isso ele ia ser morto e aí lá fora ele escutava as pessoas preparando vendendo qual seria o melhor lugar pra ver na hora que a guilhotina cortaria o seu pescoço ou seja veja que a morte de um condenado tornou-se um produto elaborando uma espécie de espetáculo então é nesse sentido que por vezes o que eu percebo é que a gente percebe uma superfície moral dessas empresas e tal mas de forma profunda o que a gente percebe é que não há preocupação nenhuma com essas pessoas a preocupação é justamente vender um determinado produto e as pessoas que estão assistindo que é engraçado que também tem aborda esse assunto as pessoas que estão assistindo estão vendo que o espetáculo justamente é a morte do condenado mas as pessoas não estão se lembrando que elas vão morrer e ele observa isso é interessante o último dia de um condenado a morte é uma metáfora da vida de todas as pessoas todas as pessoas estão vivendo uma espécie de último dia então assim ninguém vai viver para além da guilhotina então todo mundo vai ter que enfrentar vai ter uma guilhotina vai ter uma guilhotina então o que o Vitor Hugo faz é justamente trazer uma metáfora para mostrar essa banalidade da própria vida essa fragilidade da própria vida então eu diria que a vida ela tem esse elemento frágil mas também tem um encanto então por vezes a vida apresenta situações que nos mostra a beleza então em um dado momento você precisa de uma ajuda você está em uma situação muito difícil e aí alguém estende a mão e aí você entende que aquela pessoa que está estendendo a mão não tem motivo nenhum para fazer isso por você e ela faz e você fica sem saber então parece que a graça ela se manifesta então eu diria o seguinte que se fosse só escuridão nós estaremos relativamente tranquilos porque a vida é uma porcaria mesmo então assim o que eu posso esperar nada para além da porcaria o problema é que não é só assim existem momentos de alegria de luminosidade descontração então a vida é cinza é esse claro escuro é nesse sentido que eu costumo dizer que eu sou um pessimista mas o meu pessimismo significa que eu não tenho a expectativa de ser a pessoa mais feliz do mundo nem tenho essa preocupação mas eu sei que durante a vida eu terei momentos que eu estarei bem melhor e momentos no qual serão difíceis então viver e aceitar viver significa lidar com esse claro escuro da vida então por um lado esse meu pessimismo que fala de um temperamento diante do mundo eu diria que é uma posição não utópica diante da vida tem uma frase que eu acho interessante é uma brincadeira mas o Carpira ele diz o seguinte a gente faz o que pode no lugar do que merece e eu acho que essa é uma frase interessante pra gente pensar porque significa o seguinte a gente precisa lidar com tudo aquilo que aparece de sombrio e de luminoso veja aproveitar o luminoso também porque as vezes o luminoso se mostra e a gente não o percebe eu lembro que há uma entrevista com o Freud e perguntam pra ele sobre a felicidade ele tá com a netinha dele no colo e ele fala olha a felicidade é isso aqui eu tô com a minha netinha agora nesse momento tem essa flor aqui do meu lado olha só tudo isso pra dizer o seguinte nós temos que ter a capacidade de perceber de identificar esses momentos de alegria de felicidade de descontração e temos que ter força também para enfrentar a escuridão da vida eu acho isso algo muito importante Gregor pra trabalhar em sala de aula eu vejo que esse é um tema importante porque vou dar um exemplo é muito comum hoje o jovem passar por problemas qualquer tipo de problema e absolutizar o problema principalmente nós estamos vivendo um momento da história os chamados centênios que são jovens hiperconectados presentes virtualmente que tem uma insegurança muito grande não tem vínculos com a religião se mostram tolerantes mas vivem uma das maiores crises psicológicas da história e é esse jovem que por vezes está na sala de aula e qualquer situação que ele passa de dificuldade ele absolutiza aquilo então por exemplo ele está vivendo um momento de tédio ele vive aquele tédio de tal forma que ele se vê em uma espécie de abismo tomar conta dele e é um tomar conta e eu acho que essa palavra ela traduz bem o que eu quero dizer tomar conta no sentido de arrastá-lo então esse jovem da sala de aula ele vai para casa começa a não ir na escola fica em casa em casa fica na sala da sala para o quarto do quarto para a cama da cama para o canto da cama olha só ele vai se tornando cada vez mais restrito o espaço se torna restrito chega um momento que ele está parado a morte tem a ver com isso a depressão tem a ver com isso estar parado é aquilo que não tem anima é aquilo que não tem movimento e aí esse jovem absolutiza esse momento e ele não entende como uma etapa da vida veja quando isso acontece o que nós estamos diante é de um jovem que é incapaz de lidar minimamente com o sofrimento de perceber que esses momentos eles fazem parte da vida então ele quer o luminoso e esquece do sombrio então eu acho que um pouco do nosso trabalho enquanto professor em sala de aula é mostrar esses dois lados da existência e por vezes auxiliar esse jovem a lidar com esse mal estar que o habita por exemplo eu vou dar um exemplo aqui do tédio o tédio é alguma coisa que é sempre muito difícil de encarar tem um texto de um sujeito chamado Bernano chamado Diário de um Parco de Aldeia e nesse texto ele fala o seguinte que o tédio é uma espécie de pó e esse pó ele chega no nosso olho ele vem na nossa boca no nosso ouvido ele vai tomando conta da gente e num dado momento você tem que se mexer porque senão aquele pó sufoca você não consegue mais respirar entendi então o tédio é isso essa coisa que vai sufocando e você vai perdendo toda a possibilidade de mobilidade de ação de ânima de vida agora o tédio ele pode ser um espaço um momento eu diria de dificuldade sem dúvida nenhuma mas que eu posso encará-lo de uma forma positiva porque às vezes é claro o tédio tem a ver com solidão é muito difícil ficar sozinho mas às vezes a gente vê esse jovem que ele está em meio à multidão mas ele está totalmente sozinho não só distante da multidão mas ele está distante dele mesmo agora por vezes o tédio no seu quarto é claro sem dúvida é difícil é estar distante daqueles que lhe são mais queridos mas às vezes no tédio aquele jovem ele está muito mais próximo dele mesmo o tédio nesse sentido pode ser uma oportunidade para que ele possa lidar com esse acontecimento que é humano não tem como ser humano e não sentir tédio ser humano significa ter tédio o homem sente tédio um boi não sente tédio não sente tédio por quê? porque o boi não tem nem essa noção do tempo agora o homem sente tédio por quê? porque ele é um animal o próprio Aristóteles fala que o homem é um animal político zoom politicon eu diria que não só político mas também social porque há suas diferenças técnicas entre o social e o político mas estar com o outro é sempre muito importante mas isso não significa que estaremos com o outro o tempo todo a gente sabe que enquanto a gente é jovem a gente tem um monte de coisa para fazer vai para lá vem para cá com o tempo as atividades elas vão se tornando cada vez mais escassas a pessoa ela se volta por vezes a sua família então não há essa proximidade então nós temos que nos habituar com esses diferentes momentos da vida então eu trabalho dentro dessa perspectiva de uma educação para a realidade perfeito então lidar com o mal-estar do que nos habita lidar com as luzes e sombras que fazem parte da existência perfeito na verdade poder se enfrentar se conhecer é uma forma então de poder vencer esse encontro consigo mesmo você fala é um exame que a pessoa faz de si como que é esse encontro com ela mesma eu costumo dizer o seguinte que a filosofia e aí eu vou falar um pouquinho da área que eu tenho estudado um pouco mais principalmente com Sócrates ela se tornou uma espécie de investigação de si eu digo isso porque Sócrates foi aquele pensador que foi até a cidade de Delfos e lá no templo de Apolo ele contempla no portal uma frase que é conheça-te a ti mesmo e na minha leitura da apologia Sócrates escrito por Platão sobre Sócrates porque Sócrates nunca escreveu nada Sócrates ele entende essa frase como uma solicitação da divindade para ele conheça-te a ti mesmo e o que Sócrates vai perceber que nesse trabalho de investigação de si mesmo ele percebe que o vazio que o habita então tem até uma passagem interessante na qual Querofonte que é um dos seus amigos vai nesse mesmo templo de Delfos e pergunta para Pítia para a sacerdotisa de Apolo quem seria o homem mais inteligente mais sábio de Atenas e ela diz Sócrates e o Querofonte vai lá e fala isso para Sócrates e Sócrates fala mas bom no que consiste essa minha sabedoria a divindade não está errada porque a divindade não erra Apolo não vai errar agora no que consiste então ele vai investigar porque ele se achava o menos sábio de todos pois é a conclusão dele será essa porque ele diz o seguinte olha eu fui investigar gente que eu considerava mais sábio do que eu e eu percebi que quanto mais fama menos sabedoria então ele diz o seguinte agora eu entendi porque que eu sou mais sábio veja olha o processo conheça-te a ti mesmo fez com que ele pudesse investigar os outros e depois investigar a si mesmo e ele percebe no que consiste a minha sabedoria eu sei que eu não sei isso está de uma outra forma no texto mas o sei que nada sei é justamente a percepção de que ao fazer essa viagem para a interioridade ele se depara com uma espécie de vazio e esse vazio funcionaria como uma preparação para o conhecimento e para o conhecimento de si inclusive eu acho que Sócrates avança bastante quando ele diz o seguinte que o homem é sua alma o que define o homem é a sua alma é aquilo que é interno e não aquilo que é externo então nós temos que aprimorar aquilo que é interno e é claro que aquilo que é externo é importante mas o que é o homem aquilo que o define é aquilo que é interno então veja parece que com Sócrates a filosofia ela se torna modo de vida não é à toa que Sócrates passa a ser uma espécie de paradigma modelo do filósofo alguns séculos depois no início da era cristã há um estoico chamado Epiteto e ele escreve um texto chamado Enquiridion foi traduzido como manual em língua portuguesa ele diz o seguinte aqueles que não podem ser Sócrates ao menos queiram ser Sócrates então veja Sócrates é uma espécie de paradigma do filósofo modelo do filósofo e ele é justamente esse pensador que faz essa viagem interior eu diria o seguinte e aí onde eu queria chegar a partir da tua fala que nem sempre essa viagem interior ela é agradável porque as pessoas falam de conhecer a si mesmo como se fosse uma coisa linda e não é bem assim por exemplo quem resolve fazer análise ou vai ter um atendimento com um psicólogo ou um psicanalista sabe que esse tipo de empreendimento é sempre muito doloroso é sempre muito difícil então assim por vezes essa viagem interior ela pode trazer muito mais problemas né agora eu costumo dizer o seguinte essa viagem interior é uma espécie de entrada num túnel mas é um túnel que é importante que possamos percorrer e sair do outro lado então a esperança que não decepciona é que essa viagem interior e essa aproximação consigo pode ser salutar o Freud ele tem um texto chamado o futuro de uma ilusão que ele diz o seguinte é fundamental que tenhamos uma educação para a realidade ele fala educação para a realidade e o que significa educação para a realidade significa lidar com a condição humana então eu acho que Sócrates aponta isso não vou mentir e falar assim nossa mas isso é lindo é lindo quando você está longe mas quando você resolve fazer essa viagem interior isso pode trazer muitos problemas para você é um risco mas veja esse risco pode ser muito benéfico porque te ajuda a conhecer a si mesmo ajuda a conhecer aquilo que está próximo de você que é o mal estar que nos habita porque essa questão do Sócrates parece voltar na questão da vaidade enquanto a pessoa está vaidosa ela não consegue enxergar não consegue compreender a posição dela e aí quando Sócrates fala que ele identifica que ele seria o mais sábio porque justamente ele sabe que ele não é sábio tem uma relação também de novo com essa questão de descentralizar o ego da pessoa conseguir reconhecer a fragilidade dela os seus defeitos e aí compreender que descentralizar mesmo eu acho que a a vaidade o orgulho o amor próprio é uma espécie de cegueira sobre si mesmo a vaidade é uma forma de furar os olhos em relação em relação a si mesmo então eu acho que esse amor próprio desenfreado ele entraria justamente como a vestimenta que a fábula que a mentira usa justamente para levar para contar uma verdade de forma falaciosa ou seja convencer persuadir então eu penso que temos que tomar um cuidado muito grande com a vaidade com aquilo que é vão e aí ousar se aproximar da verdade agora é sempre muito difícil porque pouca luz a gente não enxerga mas muita luz cega então eu costumo dizer o seguinte a partir do início do livro e o início do livro eu falo fazendo menção ao Nietzsche principalmente o quanto de verdade nós suportamos porque veja só eu não acho que a verdade sobre si mesmo é algo que deve cair sobre nossos ombros com uma cruz gigantesca porque a questão que nós podemos fazer para nós mesmos é será que nós temos estrutura para suportar a verdade tudo então veja o processo de conhecimento de si fala da construção dessa estrutura para suportar aquilo que é difícil então por exemplo eu não acho que uma criança ela deve ser exposta a todo e qualquer tipo de ideia justamente porque ela não tem a estrutura mínima para lidar com aquilo a mesma coisa querer colocar dentro de um copinho plástico um garrafão de 25 despejar um garrafão de 25 litros dentro de um copinho plástico não dá aquele copo ele se desmancha então um pouco do trabalho educacional e aí assim a gente fala muito do professor mas não pode se esquecer da família dos pais é oferecer uma estrutura mínima para que esse jovem possa lidar com os dramas da existência e também reconhecer a luminosidade do mundo então eu acho que a educação nesse aspecto ela tem um papel fundamental e isso tem sem dúvida nenhuma uma continuidade na escola e aí sim enfrentamento da vida a partir dessa estrutura mínima então nós temos que zelar por isso eu tenho um filho bem pequenininho então eu tenho que zelar por essa estrutura mínima agora zelar por essa estrutura mínima não significa cegá-lo mas tentar mostrar para ele aquilo que está dentro do repertório dele então não acho que está correto essa ideia de exposição total mas também sou totalmente contrário aos pais helicópteros que o filho tem um problema vai lá e resgata o filho tem um problema vai lá e resgata às vezes o filho tem um problema a gente percebe não dá conta de resolver e é uma coisa grave então a gente tem que intervir mas às vezes é um problema que a própria criança teria condições de intervir então se o problema está à altura da criança então não tem por que resgatar a criança porque ela precisa saber lidar por exemplo eu acho fundamental essa coisa da escola o contato da escola claro a gente está vivendo um momento de pandemia sempre muito difícil mas veja essas relações que são travadas na escola elas são muito importantes porque nessas relações desse choque corporal se aprende muita coisa o problema é que os jovens hoje mesmo nesses encontros eles estão presentes virtualmente veja isso é uma coisa muito importante para destacar porque estar presente virtualmente mesmo quando estamos presentes fisicamente significa que são jovens que estão o tempo todo conectados e quando você está conectado as relações elas se constroem de outra forma alguém que está te incomodando você vai lá e deleta agora como é que você vai deletar aquela pessoa que você tem que encontrar todo dia na escola ou no trabalho na família a família etc então veja essas relações corporais elas são fundamentais porque eu falo alguma coisa você diz assim você faz uma cara eu tenho o traquejo para perceber e eu acho que ele não gostou mas por que? depois de muitos anos de contato eu consigo ler os sinais sei lá você está mexendo a perna eu falo e acho que ele está ansioso com alguma coisa veja se a minha relação é somente virtualmente eu perco essa essa riqueza do reconhecimento dos sinais do trato com o outro então isso é fundamental há jovens hoje dizendo o seguinte que preferem contato via internet do que com gente de carne e osso eu entendo perfeitamente porque conviver com gente é sempre muito difícil mais difícil as pessoas falam assim eu tenho um amigo na China é fácil ter um amigo na China é fácil ter um amigo que você vê uma vez por ano agora eu quero ver conviver todo dia toda semana com os defeitos com as virtudes porque veja conviver com os defeitos é difícil e conviver com a virtude também é difícil imagina você conviver com alguém que faz a mesma coisa que você e você sabe que essa pessoa é melhor do que você veja por vezes você vai emanar em direção a essa pessoa uma espécie de inveja o que significa para inveja significa o reconhecimento do que o outro é melhor que você então veja a gente adquire esse 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 tato no contato então imagina esse jovem no emprego conhece línguas ele vai muito bem e lá ele está sendo invejado veja ele precisa lembrar está sendo invejado o cara beijinho no ombro é porque você está indo muito bem as pessoas estão reconhecendo o seu trabalho agora veja ele pode ler a inveja de uma outra maneira e essa inveja pode destruir afetá-lo de tal forma ou seja faltou o que? faltou essa relação humana esse tato com o outro e perde até mesmo a leitura como você estava falando leitura de mundo não consegue identificar leitura de mundo eu diria até uma outra coisa que está acontecendo hoje com a pandemia boa parte das pessoas que estão trabalhando com paciente principalmente na área da psicologia da psicanálise estão atendendo as pessoas por razões óbvias mas as pessoas virtualmente eu acho que nesse momento isso é fundamental e quando nós sairmos dessa pandemia sabe lá os deuses quando não sou profeta não tenho como saber de uma forma precisa mas quando isso acabar o eco que ficará na psicologia vai ser algo híbrido então pessoas que terão atendimentos presenciais pessoas que terão atendimentos virtuais a questão é até que ponto o atendimento virtual ele é eficaz em alguns casos porque às vezes o falar diante do outro o choque corporal que você fala no olho a olho isso tem um outro efeito uma coisa é você falar atrás de uma tela atrás de um computador outra coisa é você falar diante do outro está ambientado nessa vida que está com o ambiente fazendo uma leitura do que ocorre eu não tenho como ponderar isso ainda quais são os efeitos se de fato é é é ineficaz uma fala atrás do computador porque isso depende de cada uma das pessoas mas eu acho que daqui a uns anos nós teremos aí os recursos necessários para os estudos em relação a essas mudanças mudanças que a pandemia sem dúvida nenhuma vão trazer vai trazer eu não acho que serão muitas mudanças não mas algumas elas serão bem fortes a pressão em vários sentidos essa questão principalmente de atendimento ou de reunião de encontro virtual é uma coisa que provavelmente já estava para vir mas a pandemia deu uma sim é uma coisa que talvez o que nós demoraríamos 20 anos demorou 2 isso veja confinou as pessoas ainda mais nesse mundo cibernético então é interessante que alguns autores falam até de uma second life uma vida paralela isso é algo muito evidente hoje a quantidade de jovens que às vezes passam um dia inteirinho para tirar uma foto adequada tiram centenas de fotos para postar essa foto no instagram ou uma mídia qualquer e esperar a curtida do outro veja uma pessoa dessa ela é altamente infeliz porque infeliz porque veja toda a sua felicidade depende daquilo que está fora o dia que aquelas pessoas pararem de curtir as fotos as postagens essa pessoa ela vai entrar num marasmo numa tristeza profunda então eu acho que as mídias sociais elas estão aí elas podem ser um instrumento de grande relevância mas também podem ser instrumentos assim altamente problemáticos então como qualquer tecnologia existe um claro escuro da vida que está presente a gente fala o avião o avião é uma coisa que traz inúmeros benefícios mas a gente usa também para jogar bomba então o problema não está propriamente no instrumental tecnológico mas no uso que fazemos desse instrumental então o que eu estou dizendo é que existem jovens que o modo pelo qual estão usando desse instrumental as mídias sociais está comprometendo a sua própria vida eu vou dar um exemplo eu sou nascido em 1979 então eu sou de uma geração que quando tinha alguma festinha ou você era convidado ou não era e quando você era convidado você vai lá e participava da festa e aí quem não era convidado ficava sabendo do que aconteceu na festa mas por um buchicho aqui um buchicho ali eu quando não era chamado eu ficava sabendo olha a festa foi assim foi assim hoje não aquele que não é convidado ele praticamente assiste a festa ao vivo porque os jovens que estão lá já ficam filmando filmando postando foto e aí mostrando uma imagem caricaturada do que aconteceu e na verdade eles ficaram na festa o tempo todo na internet o tempo todo usando as mídias e aí veja transparece transparece uma coisa e você tem uma realidade uma realidade paralela agora veja só aquele jovem que na minha época escutava o que aconteceu hoje ele vê aquilo e se ele começa a imaginar demais ele começa a se sentir a pior pessoa do mundo porque não foi convidada para aquilo lá então assim existe uma quantidade grande de jovens que estão nas mídias sociais estão sofrendo muito é interessante que às vezes a gente vê situações de jovens que no período da manhã postam uma foto risonha que está tudo bem e à noite a pessoa se joga de uma ponte você fala o que está acontecendo então eu acho que muita proximidade dos pais é um problema mas um afastar-se totalmente é um problema então eu acho que tudo isso são coisas que precisam ser conversadas em casa porque é um espaço a casa é um espaço educacional a escola é um espaço educacional então é nesse sentido que é fundamental que pensemos uma estrutura mínima para que esses jovens possam lidar com o claro e o escuro da existência e ao mesmo tempo que essa parte das mídias sociais elas parecem fazer essa encenação assim uma pseudo realidade ao mesmo tempo será que ela será que ela expõe mais eu vejo que no livro você fala de uma crise de verdade imagina se tivesse uma crise de verdade que seria um caos tudo sendo exposto será que também existe um lado assim que as mídias sociais por fazerem uma exposição antes por exemplo uma figura pública antes ficava era exposto só uma coisa só público só público exato por outro lado agora nós vemos coisas muito mais íntimas de figuras públicas tem uma exposição muito maior será que também proporciona uma espécie de crise de verdade olha o que acontece o que vem acontecendo nos últimos anos é que o espaço entre o público e o privado se confunde não há mais o privado as coisas se confundem por exemplo qualquer pessoa que queira vou dar um exemplo que a gente presta um pouco mais de atenção qualquer pessoa que queira ser presidente da república antes de se candidatar alguém publica uma biografia porque é uma forma de construir uma imagem de si é uma produção de verdades é uma verdade construída de forma engenhosa a fim de engariar votos aí você tem todo o elemento privado que se confunde com o público para levar para o tema que você destacou que são as mídias sociais o que eu acho interessante é que a imagem que é mostrada são pessoas que se mostram sempre felizes perfeitas pessoas que estão são dignas de serem estimadas olha só e o que a gente percebe essa é a imagem que é mostrada que não é a realidade mas por vezes o que nós temos são pessoas infelizes frágeis miseráveis e que não são dignas de serem estimadas são precárias e aí a ideia é que vendemos essa imagem o outro quem está do outro lado ele começa a acreditar nessa imagem esse outro começa a reproduzir essa imagem e aí o grande problema e aí isso que eu chamo atenção e essa leitura que eu faço a partir do Pascal é quando aquele que mente sobre si mesmo e começa a escutar a mentira que ele criou de si na boca de um outro porque o outro começa a falar olha o fulano é assim assim assar bacana feliz perfeito legal estimado e aí eu começo a achar que de fato eu sou isso mesmo veja que aí é uma histeria uma loucura porque eu começo a achar que eu sou essa coisa que eu inventei então aí você tem um processo no qual a hipocrisia vira realidade ela vira realidade e é uma realidade na qual aquela pessoa ela é tomada pela mentira que ela mesma criou de si mesma então veja eu acho que as mídias sociais nesse sentido fazem esse papel e aí o desequilíbrio é muito grande entre a imagem e aquela pessoa que está ali no cotidiano você sabe que o Papa João Paulo II o Carol Voitila ele dizia o seguinte que o ser humano padece de uma solidão muito grande e eu acho que essa essa frase é uma frase simples mas eu acho muito singela porque de fato o ser humano é um ser muito solitário e o Pascal ele tem uma obra chamada Pensamentos no século XVII fragmento 136 ele diz o seguinte quem é que suporta ficar em um quarto sozinho olhando para si é insuportável então o Pascal está falando essa solidão ela é muito difícil então claro o Papa está dizendo olha nós temos que ir ao encontro do outro nós temos que ir ao encontro dessa solidão então veja às vezes essa exposição de si nada mais aponta uma solidão muito grande uma solidão de si mesmo porque de fato a pessoa ela sabe que há um descompasso entre aquilo que ela mostra e aquilo que ela vive aquilo que ela é no seu cotidiano então eu acho que nesse sentido as mídias sociais elas colaboram por essa visão festiva do mundo a vida como ela é ela é triste na maior parte do tempo a vida como ela é na maior parte do tempo não é tão encantadora você levanta cedo você vai trabalhar no trabalho tem um monte de problema achar que o trabalho é lindo o tempo todo não é é uma confusão tem momentos que você fala que bacana tem um momento de muita dificuldade você volta pra casa não faz muita coisa assiste um pouco televisão vai dormir sai de férias às vezes as férias são bacanas às vezes não são às vezes acontecem coisas que são interessantes em outros momentos acontecem você fica doente então a vida é sempre muito difícil de lidar então não dá pra cair nesse nesse discurso dessa festividade dessa efusividade da vida também não dá pra dizer que ela é ruim o tempo todo porque senão estaríamos tranquilos então mais uma vez eu destaco esse aspecto luminoso e sombrio da existência eu acho que tem um autor que fala muito sobre isso que é o Albert Camus Albert Camus Albert Camus foi um pensador argilino que viveu muito tempo na França ele é autor de inúmeras obras entre as quais o mito de Císifo homem revoltado Calígula ele ganhou o prêmio Nobel de literatura e o Camus ele dizia o seguinte que começar a pensar é começar a ser atormentado ele diz que quando você começa a perceber o tormento da vida você acorda aí sim a vida ela se mostra como aquela vida que vale a pena ser vivida porque vale a pena ser vivida vale a pena ser vivida porque apesar de tudo aquilo que eu contemplo e vejo ele viveu num momento segundo a guerra mundial apesar de todos os horrores que por vezes a vida se mostra mesmo assim eu afirmo que é preciso viver eu quero viver sabe que tem uma um livro dele chamado livro de Císifo logo na primeira no primeiro parágrafo ele diz assim que a grande questão da filosofia é o suicídio até uma palavra uma passagem bem forte e ele diz o seguinte olha decidi se a vida vale a pena se decidir quantas dimensões tem o cosmos quantas categorias tem o nosso entendimento ou caricaturando um pouco aqui se você qual a profissão que você vai escolher tudo isso vem depois num primeiro momento é preciso decidir eu quero viver ou não eu quero viver ou não é claro que alguém pode dizer o seguinte mas André eu nunca fiz essa pergunta entro no banheiro entro na frente do espelho e falo eu quero viver ou não mas veja mesmo quem nunca fez essa pergunta de forma indireta de forma direta fez de forma indireta porque se se nós estamos aqui eu e você é porque de alguma maneira nós estamos escolhendo a vida nós estamos dizendo vale a pena viver e aí ele diz o seguinte bom aquele que escolheu viver ele pode viver se desviando da vida se desviando da existência acorda trabalha dorme sai de férias faz família fica velho aposenta morre é possível viver assim mas é possível se deparar com um absurdo da vida com a falta de sentido e ele diz quando nos deparamos com essa falta de sentido essa percepção que buscamos a felicidade e lutamos para ser felizes e por vezes não alcançamos o objetivo dessa busca queremos viver eternamente mas estamos alocados num corpo que se dissolve quando nós nos damos conta dessa vida absurda absurda eu busco a felicidade e não a tenho e veja para ser feliz eu teria que ser eterno porque como é que eu posso ser feliz sabendo que eu vou morrer então a felicidade sem preocupação é aquela felicidade que eu sei que eu não vou perdê-la pelo fato de saber que eu posso morrer eu posso perder essa felicidade isso é uma rede de angústia é uma sensação de angústia que eu posso perder aquilo que eu acho que eu não deveria perder então para ser feliz eu teria que ser eterno mas eu estou alocado num corpo que está se desmanchando e veja o ser humano é aquele que contempla esse espetáculo macabro de um corpo se desmanchando bom veja aí está a percepção do absurdo ele diz que quando nos damos conta do absurdo aí aparece uma vida que ele vai chamar uma vida qualificada uma vida que vale a pena ser vivida aí sim nós estamos preparados para fazer essa escolha vale a pena viver e vale a pena viver significa viver a vida absurda também viver como ela se apresenta então assim veja que o caminho é um autor assim de muita força eu falo força do pensamento e é encantador a gente começa a ver o caminho parece que ele nos arrasta ele tem uma outra obra chamada Calígula que eu gosto muito que trata de um imperador romano Caio Calígula e logo no início do livro ele está afastado do palácio sumiu então imagina só o rei sumiu e aí todos os palacianos falando olha ele sumiu porque ele está apaixonado ele sumiu porque ele estava muito triste porque a sua a sua amada faleceu ele está muito ele sumiu porque ele é amante da literatura sabe esse pessoal que fica lendo é meio pedrada então por isso que ele sumiu ele desapareceu é típico se fala muito do filósofo o filósofo é alguém que lê muito então é alguém meio tantã na praia porque sempre quando tem alguém que não fala nada com nada falam que é o filósofo eu já penso totalmente de contrário o filósofo é clareza aquele que não fala nada com nada não pode ser o filósofo filosofia tem a ver com clareza e lá pelas tantas Calígula aparece é interessante porque fica todo mundo com medo de perguntar para Calígula por que você sumiu a gente tem que ter muito cuidado falar isso para o imperador ele pode mandar cortar teu pescoço sei lá ele está bravo aquele dia corta o pescoço desse daí mas aí um dos palacianos que tem uma proximidade maior fala onde é que você está eu estava andando por aí mas o que você estava fazendo eu estava procurando a lua aí todo mundo fala não está batendo bem não está batendo bem procurando a lua e aí aprofunda mas como assim procurando a lua não dá para achar a lua não tem como agarrar a lua eu falei é justamente por isso que eu busco a lua eu busco alguma coisa que eu não posso ter uma coisa impossível e ele diz assim logo depois na frase a felicidade ou a imortalidade perfeito então olha só é absurdo porque buscamos a vida feliz porque queremos viver eternamente a nossa cabeça a nossa capacidade de pensar imagina a possibilidade de vivermos eternamente mas nós estamos alocados em um corpo que se desmancha em um corpo que se dissolve e a gente contempla esse espetáculo que eu falo brincando mas é um espetáculo macabro e aí é interessante que esse mesmo essa mesma pessoa que está conversando com Calígula fala tudo bem a gente sabe que nós não seremos felizes não somos imortais que a vida é absurda mas isso não nos impede de jantar eu achei essa frase importante porque apesar de toda essa fazer o que está presente a gente se alimentar comer confraternizar com as pessoas mas aí o Calígula o Calígula fala mas essas pessoas que estão aí jantando e se divertindo ele olha os palacianos num momento de confraternização essas pessoas lhes falta um professor que os ensine a perceber o absurdo na verdade ele diz o seguinte é necessário ter uma proximidade com o absurdo da vida com o absurdo da existência então eu acho que essa filosofia do Camus é uma filosofia que mostra uma tonicidade uma força muito grande porque leva o leitor a encarar essa precariedade da vida sem deixar de levar em consideração que a vida apresenta momentos importantes e relevantes de beleza e luminosidade então é um autor que sem dúvida nenhuma eu indicaria a obra do Camus e mais precisamente o mito de Sísifo e Calígula são dois textos que valem muito a pena percorrer e eu estou dizendo isso porque nessa obra o que é o homem que são ensaios que eu organizei com uma variedade de colegas e professores sobre os mais variados temas só que eu escrevi um texto sobre Calígula então nessa obra nesse capítulo eu trato justamente desses dois textos do Camus o primeiro o Calígula o segundo o mito de Sísifo nós já vamos encerrar mas eu queria fazer mais uma pergunta você escreveu um livro também sobre Joaquim Nabuco isso quem foi Joaquim Nabuco? então Joaquim Nabuco ele foi um abolicionista brasileiro do século XIX eu escrevi esse texto para a editora Realizações eu lembro que na ocasião que eu publiquei a obra do Cornelius Jansenius o professor Luiz Felipe Pondê que foi o meu orientador no mestrado doutorado ele participou do lançamento e eu lembro que foi bem na ocasião do lançamento que ele perguntou olha você não quer fazer um livro sobre o Joaquim Nabuco? e veja ele sabia que já habitava no meu coração um desejo de trabalhar um autor brasileiro porque eu estava muitos anos estudando autores estrangeiros etc então era quase um sentimento de culpa em relação ao meu próprio país e aí eu mergulhei no Joaquim Nabuco na história do Brasil era para o livro ter no máximo 100 páginas foi isso que o editor pediu mas o livro tem 400 páginas então é um negócio que eu fiquei muitos anos trabalhando isso em alguns momentos comprometeu até a minha saúde porque foi muita dedicação e a minha esposa acompanhou todo o processo de confecção desse livro e esse livro vai sair acredito eu esse ano ou começo do ano que vem pela editora Realizações então o Nabuco foi esse pensador do século XIX ele foi um abolicionista lembrar que o movimento abolicionista foi um dos grandes movimentos populares brasileiros e com envolvimento de políticos mas também de artistas intelectuais e principalmente os escravizados não existe eu acho que um trabalho de repúdio à escravidão mais bem elaborado do que pelos próprios escravizados escravizados que repudiavam a escravidão fugindo repudiavam a escravidão não trabalhando suportando todos os castigos quando chegou o primeiro escravizado no Brasil a chama da liberdade ela se acendeu então isso nós devemos aos africanos que foram sequestrados e trazidos para o Brasil Joaquim Nabuco foi um daqueles pensadores que lutou a vida inteira contra a escravidão então ele teve um papel muito importante do ponto de vista político para o 13 de maio mas ele dizia o seguinte não adianta acabar com a escravidão é necessário eliminar os efeitos dela ele tinha total ciência que não era por meio de um decreto da princesa que a escravidão iria sumir ele dizia o seguinte que a escravidão ela já estava presente no coração do brasileiro faz parte da estrutura do Brasil então ele sabia que o trabalho abolicionista deveria continuar e o que aconteceu foi justamente o contrário depois do 13 de maio o movimento abolicionista se arrefeceu um pouco e veio a república Joaquim Nabuco sempre foi um monarquista depois com o tempo ele foi se aproximando da república não como conivente a república mas ciente de que não teria como voltar atrás e depois no final da vida ele teve um trabalho muito importante na primeira embaixada do Brasil a primeira embaixada do Brasil foi nos Estados Unidos em Washington e quem abriu essa possibilidade de uma variedade de embaixadas foi os Estados Unidos porque antes embaixada era coisa só de alguns países o Brasil por exemplo não tinha nenhuma embaixada tinha ligações era um pequeno grupo que tinha uma representatividade do país mas que não era tão forte quanto países como a Inglaterra a França então nos Estados Unidos tinham duas embaixadas a embaixada da França e a embaixada inglesa e veja algumas embaixadas foram abertas e aí Nabuco ele se torna o primeiro embaixador e uma coisa interessante Nabuco como ele falava era uma pessoa que uma máquina de pensar e conhecia muito bem o inglês ele fazia as suas palestras em inglês era um tradutor de camões e é interessante que nas cerimônias que o governo americano elaborava quem falava era quem sabia inglês o embaixador francês falava inglês o embaixador inglês falava inglês óbvio e Joaquim Nabuco também falava então depois que Joaquim Nabuco começou a falar veja a imprensa percebeu a grandeza não só de Joaquim Nabuco mas também do Brasil então o Brasil passou a ser um país assim admirado na pessoa de Joaquim Nabuco então eu acho que é um pensador que vale a pena resgatar ele tem um conceito importante numa obra chamada Minha Formação conceito chama-se reclusão mental que é muito do que a gente está vivendo hoje a reclusão mental é justamente uma espécie de bolha que a pessoa se fecha com um conjunto de pensamentos que ela não consegue dialogar com o outro e essa bolha ela cria uma espécie de ódio e aí veja quando ela explode essa bolha essa bolha ela funciona como uma espécie de rede de ódio político que se manifesta em várias instâncias da sociedade ele fala isso fazendo uma leitura dos revolucionários franceses ele pensa que o Joaquim Nabuco é um pensador liberal brasileiro do século XIX que é bem diferente do que nós conhecemos como um liberal do século XX e XXI mas é interessante que esse termo fala de um pensador brasileiro que tem uma reflexão política muito importante eu diria o seguinte que se o Joaquim Nabuco fosse um alemão certamente teria sido estudado por muitos o que falta um pouco no Brasil e fala um pouco do nosso complexo de vira-lata como dizia o Nelson Rodrigues é a capacidade do brasileiro de perceber que existem autores de grande relevância autores finíssimos elegantíssimos e americanos franceses alemães ingleses eles concedem aos seus próprios autores um espaço que lhe convém coisa que o brasileiro por vezes não faz a universidade por vezes funciona como uma espécie de secretaria da França repetindo aquilo que os franceses falam então é fundamental às vezes dá mais destaque para os pensadores sem dúvida nenhuma você pega você tem professores que ficam a vida inteira estudando uma coisa só isso é importante sem dúvida nenhuma mas é uma ideologia da especialização tão grande tão grande que a pessoa ela se tranca numa torre de marfim e a universidade ela perde a interlocução com a sociedade então eu acho que é importante avaliarmos aquilo que foi pensado por essas máquinas de pensar do Brasil porque é uma forma de dar ênfase ao brasileiro não dar ênfase só porque é brasileiro mas dar o justo valor daquele que é capaz de pensar com profundidade temas de grande relevância o Joaquim Nabuco não é alguém que só está dentro da reflexão política mas é alguém que faz uma reflexão importante naquilo que diz respeito à existência também inclusive é interessante a gente pensar que o retorno do Dinabuco para a religião ele mesmo fala não foi por meio de argumentos ontológicos por reflexões filosóficas ele diz o que me fez voltar para a religião foi a estética a estética quando ele vai para a Inglaterra assiste aquelas missas belíssimas ele fica encantado com aquilo que ele vê ou seja a beleza a beleza pode ser o motor da conversão então veja é um autor que tem muito a nos dizer acredito que esse ano ou no começo do próximo o livro já estará vindo pela editora realizações professor muito agradecido pela sua presença por ter passado para a gente bastante conhecimento e esperamos uma próxima oportunidade a gente volta a trazer você aqui para trazer mais conhecimento para a gente muito agradecido eu que agradeço muito obrigado pela oportunidade e aí a gente volta